Um grande evento será realizado no Teatro Alfredo Sigvald, dia 7 de setembro, com participação de vários artistas e músicos convidados por Fernando Spessato, que estará gravando seu DVD, composto por músicas de autoria própria. Não do show, como é mais conhecido, alega os ambientes onde passa, com seu carisma e suas canções. João Açaba sente-se lisonjeada em poder contribuir com seu sucesso, sendo o palco para sua gravação. Olá amigos da TV Cidade, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para convidar todos para a gravação do meu primeiro DVD, dia 7 de setembro, no Teatro Alfredo Sigvald, com entrada franca. E eu não estou tendo tempo hábil de convidar todos os amigos, então eu gostaria dos amigos daqui de João Açaba e Luzerna, que estão assistindo a programação da TV Cidade, que compareçam no dia 7 de setembro, às 19h30, no Teatro Alfredo Sigvald, para esse momento especial da minha vida, que é uma gravação de um DVD, com a participação de muitos amigos, e a plateia, o público, não pode faltar. E vai ter participação de artistas também, outros, além de você? Também, claro, vai ter participação de muitos amigos, que ajudaram a construir essa minha trajetória musical. Dentre eles tem a cantora Mirelle Elias, da cidade de Criciúma, tem o grupo Entreveiro Instrumental, que vai estar acompanhando, tem a cantora Vilma Delfis, que é minha grande parceira de festivais, de shows, tem a minha mãe, que vai estar comigo também, tem o Diego Gabriel, que também vão fazer uma participação, tem o Rafael, que é um gaiteiro muito bom de Campos Novos, e o grupo Simplicidade, que vai ajudar também a fazer um samba, um pagode, porque o material é bem diversificado, sabe? Tem música romântica, que é o forte, que até vai ter a participação da Camerata Alegro, de Joa Saba, do Heitor, Gemael, Elias, que está organizando a parte das cordas e tal. E desde a música romântica até o pagode, o samba, o sertanejo, a vaneira, vai ter aí Xote, Baião, vai ter o Jean Balceira também, fazendo bateria, o Cabeça, fazendo baixo, ou seja, uma turma aí de músicos conhecidos aí da região, que vão estar participando junto comigo nesse projeto. O DVD chama-se A Voz do Coração, e vai falar de romantismo, contar histórias da vida, tudo o que mexe com sentimentos. As músicas foram feitas pensando em amores e grandes paixões. Realmente, o DVD está falando ao coração. A primeira música que eu compus, assim, que começou a participar de festivais, foi Falando ao Coração, o título da música. Então, eu coloquei uma sequência de músicas falando do coração, que é uma coisa que todo mundo se interessa, né? E eu também me interesso muito, por causa que todas essas músicas surgiram, ouvindo essa voz que tem dentro da gente mesmo, né? O que eu quero falar, sobre o que eu quero dizer, o que eu estou sentindo nesse momento. Então, tudo isso eu passei para as músicas e ficou aí uma família de coração, né? Falando ao coração, ouvindo ao coração, ai, ai, coração. Então, eu coloquei o nome do título do DVD como A Voz do Coração. Bem, a ideia de fazer o material foi também uma tendência atual, né? Da imagem. Hoje, não basta só você ter uma música gravada, mas é necessário você ter uma imagem criteriosa, também feita com cuidado. Então, esse DVD, eu já poderia ter feito ele há um tempo atrás, mas eu decidi, acho que agora eu estou um pouco mais maduro para fazer esse trabalho. E ele vai ser feito com bastante cuidado, com uma equipe técnica bem qualificada, com pessoas bem responsáveis. Então, surgiu também da necessidade de ter um material visual, né? Para a internet, para vários meios aí, atuais, né? De divulgação da música. E eu acho que vai divulgar bastante o meu trabalho. E eu quero que as pessoas conheçam as músicas que eu componho, que eu tenho uma boa trajetória de música italiana, né? Que o pessoal conhece, de festivais, dos shows, mas não conhece esse outro trabalho paralelo, né? Como compositor. Então, eu quero mostrar um pouquinho desse meu trabalho como compositor. Todas as músicas do DVD foi você que compôs? Isso. O DVD é 100% autoral. Todas foram compostas por mim. Tem algumas parcerias, né? Tem parcerias, tem músicas que eu vou gravar, que eu fiz em parceria com o Diego, do Diego Gabriel. Tem outras que eu fiz em parceria com a cantora Simone, de Cantanduvas. Tem uma ou outra música que foi feita em parceria, mas a grande parte das músicas são de minha autoria. Quando que vai estar para a venda o DVD? Bom, o DVD vai ser gravado, então, agora, dia 7 de setembro, né? Às 19h30, no Teatro Alfredo Sigval, em Joaçaba, entrada livre. E depois, então, dessa gravação, vai ser feita toda a pós-produção, né? Vai ser caminhado para um estúdio para fazer a masterização, a adequação, a montagem das imagens, do making-off e tudo mais. Então, eu acredito que ele vai estar pronto aí pelo Natal, perto de dezembro. Vai estar... É um grande presente, né? É, é uma sugestão, é um presente de Natal, dá um DVD do Nando, né? Vai estar cheio de romantismo, as músicas aí, bem carregadas de mensagens. Eu acho que o músico tem compromisso, o compositor, de trazer mensagens positivas às músicas. Então, eu sempre procurei colocar mensagens positivas às músicas. Então, são músicas que falam de conquistas, de escolhas, de ouvir aquela voz que tem no teu coração, né? Quando você está em dúvida. Então, as músicas falam muito disso, de acreditar em você mesmo, no teu potencial. Então, eu achei que tem algo a acrescentar com essas composições. Então, está aí uma boa dica para um presente. Gostei. Entre os convidados que irão participar da gravação, estão Diego e Gabriel, artistas da cidade de Catanduvas. Estes jovens, que são amados pelo público sertanejo e apaixonado, fazem sucesso e dizem dever um pouco desta fama ao Nando. Para nós, é um orgulho, né? Porque o Nando faz parte da nossa carreira já desde o início, no dia Gabriel. E nós só vinhamos dar prejuízo, né, Gabriel? Aqui na casa dele, na época que a gente foi para o Raul Gil, o Nando ia muito para nós, com a gente para São Paulo. E quando a gente voltava, ficava aqui na casa dele, ficava só comendo, só dando prejuízo. E agora, estamos compensando um pouco esses gastos que nós demos para você, com essa participação mais do que merecido, esse trabalho, esse projeto, esse sonho do Nando aí, porque nós sabemos da formação, da dedicação, especialmente da amizade que nós temos com ele. Então, eu acredito que a galera vai gostar, porque é um trabalho muito autoral, muito próprio, e o Nando merece essa alegria. Mais uma, mais uma vitória na carreira e na vida dele. Além de ser uma honra, né, estar com o Nando, gravando, quantas músicas vocês vão gravar com ele no DVD? Então, a princípio, a gente vai fazer participação em uma música com o Nando, e vamos cantar essa música maravilhosa aí, levar um pouquinho mais de alegria para as pessoas, né, ficou um arranjo bem bacana, então vamos fazer uma mistura de estilos ali, ali a gente tem, são uns de estilos diferentes, mas vamos unir para fazer uma coisa bacana aí, que o pessoal de casa goste do nosso trabalho aí, juntamente com o Nando. Queria parabenizar muito ele por esse sonho que está se realizando, e nós estamos juntos aí, ajudando ele. Olha, e tem uma música que eu vou gravar, que é a parceria com o Diego, Um Canto Pra Você, Amor. Te procurei pra te pedir perdão E ouvir o som da tua voz Vem aqui, vem, não faz assim Só você me tem E não há mais ninguém Em mim Foi sem querer que eu olhei pra você Foi sem querer que a gente se aproximou Eu queria te trazer pro meu mundo Contar contigo cada estrela do céu Queria ter meu nome gravado no seu anel É assim, com toda essa energia É assim, com toda essa energia, paixão e alegria Que nossos artistas vão cantar no dia 7 de setembro Agora não dá pra esquecer Foi sem querer que a gente se aproximou Foi sem querer que eu esbarrei em você Foi sem querer que a gente se tocou E agora não paro de te querer Como eu queria te trazer pro meu mundo Contar contigo cada estrela do céu Como eu queria ter meu nome gravado no seu anel Como eu queria ter meu nome gravado no seu anel Como eu queria te trazer pro meu mundo Contar contigo cada estrela do céu Como eu queria ter meu nome gravado no seu anel Eu quero te trazer pro meu nome gravado no seu anel Como eu queria ter meu nome gravado no seu anel